Sete em cada dez alunos brasileiros estão abaixo do mínimo de conhecimento em matemática. O resultado é de um estudo internacional com estudantes de 15 anos, que mostra como a educação foi afetada pela pandemia. Matemática nunca foi a matéria preferida da Jennifer. Com a suspensão das aulas presenciais na pandemia, o desempenho piorou. Eu já tinha um pouquinho de dificuldade no sexto ano, mas quando eu perdi o sétimo, o oitavo ano, aí eu fiquei com mais dificuldades quando ele aprendeu a me ajudar no mesmo ano, e eu acabei ficando em recuperação no final do ano, mas consegui passar. A jovem tem 15 anos e estuda em uma escola estadual no interior do Pará. Assim como ela, sete em cada dez estudantes de todo o Brasil com a mesma idade têm dificuldade em matemática. Os dados foram coletados no ano passado pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Alunos de 81 países participaram. Três disciplinas fizeram parte da pesquisa. O Brasil está entre os 20 piores do mundo em matemática e ciências e entre os 30 piores em leitura. Mas teve perdas menos acentuadas nos últimos anos. Os resultados ficaram próximos aos do estudo anterior, realizado antes da pandemia, em 2018. Nesse intervalo de quatro anos, a nota brasileira em matemática teve a maior queda, cinco pontos. 73% dos alunos ficaram abaixo do mínimo. Em leitura, foram três pontos a menos e 50% dos estudantes abaixo. E em ciências, a nota ficou apenas um ponto menor, com um percentual de estudantes abaixo do mínimo em 55. Para essa especialista, a pesquisa é um diagnóstico do ensino fundamental. O PISA, ele não avalia uma etapa. Ele avalia os conhecimentos dos estudantes aos 15 anos. O que nos dá muitas pistas para o que fazer no ensino fundamental. A gente precisa ter uma política nacional. É importante investir em alfabetização, mas não é o suficiente. Segundo o ministro da Educação, o PISA vai orientar novas metas do governo. A criança se alfabetizar na idade certa, a garantia de uma escola mais atrativa e de tempo integral, a garantia da permanência do jovem na escola e a melhoria na qualidade, não só inicial, mas continuada dos nossos professores que hoje estão sendo formados nas nossas universidades, que estão indo para a sala de aula da educação básica brasileira. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau. Tchau.